Nesse sábado, o Fight Night do UFC traz como prato principal Thiago Marreta vs Magomed Ankalaev, luta importantíssima na divisão até 93kg E antes disso, ainda tem Marlon Moraes, pressionadíssimo, lutando pelo emprego contra o promissor chinês Song Yadong Mas pra muita gente, o duelo mais aguardado desse card em Las Vegas não é nenhum desses dois E sim, Bruno Blindado contra Alex Pereira Afinal, os médios brasileiros são dois dos strikers mais contundentes, agressivos da categoria O Paraibano tem 19 nocautes só no MMA, 3 em 3 lutas no UFC Já o Paulista foi o único duplo campeão da história do Glory, maior evento de trocação do mundo Além, claro, de já ter nocauteado o Israel e a Sanya no kickboxing A experiência de Johnny Walker vs Thiago Marreta me ensinou, que não devo dizer aqui no canal Que é impossível uma luta ser chata Mas Blindado vs Poatan vai me fazer insistir no erro Até porque o Blindado tá garantindo de pés juntos que não vai buscar luta agarrada Ou qualquer tipo de antijogo ali, colado contra grade Em entrevista ao canal do Super Lutas, ele até apelou pro orgulho, abre aspas Me ofende quando dizem, se trocar com o Poatan, morreu, vai ter que virar o Habib Vou ter que me prestar a uma humilhação dessas? Posso ganhar do Poatan? Posso. Posso perder? Posso. Mas não vou lutar como um frouxo Antes que caiam em cima do cara, vale contextualizar O Bruno não quis dizer que é humilhante lutar como o Habib Ou que luta agarrada é coisa de frouxo O que ele quis dizer foi que se anular, descaracterizar o próprio jogo com medo do adversário É algo reprovável E assim, falando dessa forma, com essas palavras Não parece que é estratégia Tipo, vou dizer uma coisa e fazer outra pra confundir o rival Pelo menos pra mim, transparece uma sinceridade Ele tá incomodado com o feedback do público E vai subir no octógono pra se provar É aí que acho que essa mentalidade mais old school Que aqui no canal apelidei de concurso de macheza Pode atrapalhar algumas carreiras Pra deixar bem claro, o Blindado pode muito bem nocautear o Poatan Sim, quando a gente fala de trocação ou qualquer outra arte marcial Existem níveis, camadas diferentes E nesse caso, os currículos não são compatíveis Essa é a verdade Mas pela milésima vez, eles não vão lutar kickboxing Com luvas de 4 onças dentro do octógono Ou seja, um espaço bem mais amplo E podendo pintar uma mudança de nível A dinâmica já muda razoavelmente No MMA, o campeão olímpico Henry Cerrudo foi quedado pelo Demetrius Johnson Cujo maior feito no wrestling foi a terceira colocação no estadual Quando tava no ensino médio Joel Romero, vice-campeão olímpico Foi quedado duas vezes pelo brasileiro Rony Marques Ninguém até hoje converteu mais quedas do que o canadense Jorge Sampierre Que não tem nenhum background no wrestling Veio do Karatê E também nem finalizou mais do que o Charles Dubronx Cuja maior conquista no jiu-jitsu Foi um sul-americano da CBJJE como faixa roxa Semi-Shield, a torre tetracampeão do K1 World GP E campeão peso pesado do Glory Foi nocauteado no MMA pelo Gilbert Ivo Que é 1-1 no kickboxing Entenderam? No MMA, essa matemática não funciona exatamente Como nas modalidades específicas Ainda assim, é óbvio que o encaixe técnico Favorece o striker superior É por isso que o Poitain é favorito na proporção de 2 pra 1 Mesmo tendo quase 6 vezes menos experiência E esse sendo o seu primeiro campo completo pra uma luta de MMA O meu ponto aqui é que a qualidade do Poitain Precisa ser levada em conta Na hora do blindado montar a estratégia Porque nesse esporte não dá pra combater fogo com fogo 100% das vezes E dá pra ir mais longe com um plano B ou um plano C A velha frase É melhor perder com honra do que vencer com frouxura Era do Carson Grace Foi dita pelo Paulão Filho numa entrevista a mim A gente usa esse trechinho nas transições do podcast Essa é a mentalidade ou discurso A que honra e frouxura são termos absolutamente subjetivos Vai da cabeça de cada um Pra mim, qualquer um que escolhe como profissão lutar descamisado Pra entreter centenas de milhões de pessoas Já não pode ser considerado frouxo, por exemplo Então não acho que o blindado precisa correr o risco altíssimo, proibitivo até De trocar em pé com o Poitain Pra provar que é corajoso Eu sei que ele é Fica aqui então a minha provocação É melhor pra carreira dele ser nocauteado no round do ano Ou vencer uma decisão dividida misturando socos e chutes com quedas 1. Ele recebe bônus por vitória 2. Ele pode entrar no ranking com 4 vitórias em 4 lutas E 3. Vencer o cara que venceu o Adesanya vai dar uma visibilidade monstra O blindado pode estar entrando num caminho de tiroshot Numa categoria devastada pelo Adesanya É claro que se ele correr esse alto risco e prevalecer nocautear o Poitain A recompensa será ainda maior e a sensação muito mais satisfatória Vejam bem, não estou criticando o blindado por pensar assim ou até fazer essa escolha A janela de oportunidade é pequena E nessa linha de trabalho, às vezes, dar o all-in faz parte Até porque, entre parênteses aqui Pra mim, como fã, vai ser divertidíssimo Os caras vão sair na mão, vai ser um pega-pa-ca-pá louco Mas aquela frase Quando você soca e chuta, eu agarro E quando você agarra, eu soco e chuto Também é old school Marco Ruas disse isso em 1997 Vanderlei Silva, a personificação do espírito chutebox Botou o Mirko Filipovic, o crocope, vice-campeão do K1 World GP Pra baixo três vezes Quando enfrentou o Mark Hunt, campeão do K1 World GP E peso pesadíssimo Vandy aplicou sete quedas Então, porque o blindado, que eu chamo aqui no canal de Neo Vandy Não pode priorizar o resultado E misturar as ações como fez contra o Artem Frolov na Rússia Luta que o fez ser chamado pro UFC Só acho que vale pensar a respeito Não é interiorizar quem é inferior ao adversário É só abrir o leque É uma questão de como você olha pras coisas Porque ter em mente comentário de fã em rede social Na hora de enfrentar um cara que pode ser o melhor striker Que o Brasil já produziu em toda a sua história Não faz muito sentido Esses termos frouxo, respeito, humilhação Podem virar prisões, limitações impostas por nós mesmos Ou por pessoas que importam muito pouco ou nada pras nossas vidas No final das contas, o nome do jogo que importa nesse esporte É ter o braço levantado E aqueles que te respeitarão por ter trocado com o Poitain Serão exatamente os mesmos que pedirão a sua cabeça Numa eventual série de derrotas Enfim, troca se quiser trocar Nada garante também que um plano B com quedas vai funcionar contra o Poitain Mas lutadores, atenção Não virem refém Não deixem as redes sociais abalarem vocês A ponto de ditar a estratégia pra luta Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acharam dessa declaração do blindado E a forma como ele tá encarando essa que é a maior luta da sua carreira Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Quem vai vencer essa luta Se vocês acham que o blindado tá certo Tem que manter o seu ponto forte mesmo Custo o que custar, independente de contra quem seja Ou se vocês acham que a minha abordagem, né De ter alternativas faz mais sentido Também não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar o joinha que ajuda bastante o sexto round E lembrando que amanhã, 8 e 15 da noite Tem a live dos membros Então se você é membro do canal Anota aí na sua agenda Vamos sortear 5 camisas do sexto round E bater mais de uma hora de papo com vocês Pra virar membro é só clicar no botão azul Seja membro aqui embaixo E não percam também a minha resenha de ontem Que eu falei sobre Kyla Harrison vs Chris Borg na PFL Sim, tá amadurecendo E pra entender tudo é só clicar no link aqui do lado Grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência de sempre E até a próxima